170 milhões de reais. Esse é o valor investido pela empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, a Infraero, em equipamentos de segurança no ano passado. 80 carros de combate a incêndio, além de equipamentos de inspeção de carga e também para detecção de explosivos ou drogas, foram comprados. Todos os 60 aeroportos do país administrados pela Infraero receberam equipamentos de segurança. Um grande investimento no setor começou em 2012, em preparação para a Copa do Mundo de Futebol, realizada no Brasil no ano passado. De acordo com a Infraero, os recursos trazem melhorias ao dia a dia dos passageiros, como na redução das filas, já que a revista manual mais lenta é menos necessária. Os equipamentos de raio-x também facilitam o trabalho do agente do aeroporto na hora de identificar o tipo de material, orgânico ou metálico, por exemplo. Mais informações no site da Infraero. O endereço é esse, que aparece aí na sua tela.